Lindo, olha por frente ao meu cabelo, que lindo, que linda Eu vou pegar esse Ô moça, você nem tem cabelo, se toca Você nem tem cabelo? Nada a ver, você é muito ridícula Ai, o seu então, fora da moda, super fora da moda Pelo menos eu tô bonita, diferente de você Eu só digo que você... Turn down for what? Turn down for what?